Lembra daquele dia que você passou a mão no meu peito Sem meu consentimento e eu não reclamei? Não foi porque eu gostei Mas porque mais uma vez o medo paralisou O meu espinho, o corpo inerte, só chorou no outro dia Quando eu descia a ladeira Sozinha Eu lembro Eu lembro Quando pequenininha, a culpa foi minha Os shorts um pouco curtos Teria sido justo o motivo da provocação Ainda que tivéssemos a mesma polaridade Eu tinha pouca idade pra compreender Que de algum modo eu mexia com a sua libido Você jorrava Enquanto eu derramava um choro já inibido Eu ainda lembro, eu ainda lembro, eu ainda lembro A primeira vez que um pinto me tocou Eu li um livro no banco do ônibus Algo quente me surpreendeu tocando meu ombro Sem entender nada Olhei pra cima e vi um rosto Jamais esquecido sorri Eu guardei minha cabeça no peito E dessa vez eu chorei Por dentro Novamente eu não permiti Suspeito Que foi a dor que não me deixou reagir Eu não me esqueço Eu não me esqueço Eu não me esqueço Eu não me esqueço O primeiro cara Que com o meu consentimento Me tocara Temendo que eu O fizesse sofrer Contei a ele Todo vivido Me entreguei meu amor Já corrompido Ainda assim eu senti o prazer desmedido Pude descobrir tesão por alguém E nem por isso ele me poupou O que ele violou Doeu ainda mais Eu descobri que o que ele bateu Batia Essa carta poesia Desabafo É pra infalso Me justificar Que eu tenho medo De andar sozinha Não é só pelo celular Eu temo em deixar Esses versos ainda maiores Eu assumo Eu já encurtei cada verso Eu menti muita história Eu grato pra plateia Eu encorajo mulheres Mas eu tenho medo do escuro Eu não durmo sozinha Eu ando rápido E não é por pressa Queria eu Caio do salto Eu caio muito na vida A vida cai em cima de mim Feito aquele papel higiênico Molhado no teto do banheiro da escola Eu só queria cair do alto Mas eu vivo baixo Eu quis por quatro vezes Cair da cama E eu permaneci lá Eu já me casei Eu me cansei Eu me casei Comigo Cuidado Eu me divorcio Eu sou uma bomba Hora explodem risos Às vezes retribua a vida Soltando palavras tolas e vazias Ainda não encontrei E talvez não encontre O tão citado eu E pra revidar E me esconder Eu finjo ser Poesia Vida Lembra quando me aqueceu o peito Lembra quando me aqueceu o peito Isso Nem eu